Como é que pode, velho, jogador de hoje em dia, velho? Pô, o jogador de hoje em dia já ganha um dinheirinho. Primeira coisa que ele quer fazer é que é botar lente. Quer ficar com o dente branco. O dente que tá já não serve mais, porque o dente não... Ah, doutor, o dente tá com uma cara. Pô, meu filho, junta o dinheiro, vai investir em outra coisa. O cara quer me botar lente. O jogador de hoje em dia, qualquer coisinha, ele cai. Não caia não, desgraçado. Fica de pé, velho, prossiga a jogada. Vai que dão alguma coisa? Que agonia, velho. Velho, o jogador aguenta um atap e quer brigar. Velho, que saudade que eu tenho de Davi, eu sou negão. Na moral, velho, que saudade que eu tenho de Adriano, Luiz Fabiano. Esses caras eram pitibuzados. Qualquer coisinha, um pau cantava. Os caras já vinham de lá já dando voadora e bala. Não é possível, velho. Aí eu olho pra um jogador se maquinhando no vestiário, velho, né, pô? Não, 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 velho. Mano, bota na sua cabeça, desgraça. O jogador tem que ser feio pra miséria, velho. O cara tem que ser extra mega feio, mano. Puta, meu... Não é possível, mano. Eu olho pra bocado de zagueiro, zagueiro com bocado de chuteira colorida. Caraca, meu irmão. A chuteira de zagueiro tem que ser preta, ô burro. Não é possível, velho. Você bota a chuteira preta, atacante tem medo. Agora você bota a chuteira colorida, atacante deita em você, desgraçado. Aí eu olho pra esses jogadores. Aí eu vou fazer luz, eu vou fazer uma californiana. Meu irmão, os caras não fazem um gol. Eu me lembro de Ronaldo, de uns capetinhas com cabelo 1, parecendo cabelo de play 1, velho. Os caras faziam gol pra desgraça, mano. É um pote de ovelho, não é possível, não, velho. Me ajuda aí, família. Sou eu que sinto essa saudade, velho.